Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Gente, hoje eu estou aqui de cabelo molhado porque eu quero trazer uma resenha de uma linha para vocês da Probelly que eu testei e a minha já, tipo, está na última gota dela que é a linha Luminomax mais crescimento é uma linha própria para ajudar na queda do cabelo para parar com a queda do cabelo e ajudar no crescimento dos fios mas um crescimento saudável mas antes de tudo, você já se inscreve aqui nesse canal deixa seu like aí para me ajudar na divulgação do vídeo e bora lá conferir tudinho comigo gente, eu comecei testando essa linha aqui já tem um tempinho eu queria acabar com ela completamente para eu dar um parecer para vocês vocês me perguntam muito o que eu uso para ajudar no crescimento do meu cabelo e sempre quando alguém me pergunta eu falo sobre dois produtos para vocês primeiro é essa linha Luminomax mais crescimento e segundo é o Liso Mágico mais crescimento da Probelly também que eu vou trazer resenha para vocês essa semana ainda, tá? mas vamos começar por essa linha aqui que foi uma linha lançada ó, nela mesmo vem falando mais crescimento eu usei o shampoo, o condicionador e a máscara dessa linha usei todo, tá? a máscara que ainda tem bastante ainda o shampoo e o condicionador só tem um pouquinho ainda e vai ser até bom para eu conseguir mostrar para vocês como que é esse shampoo e a textura do condicionador é uma linha que contém queratina, óleo de coco, extrato de bambu gente, essa linha, ela vem falando aqui, olha atrás da embalagem dela que ela tem ação antiqueda excepcional proteção do bulbo capilar que é proteção aqui, olha da raiz mesmo proteção solar que é incrível e ação dermocalmante e limpeza suave vou começar por essa questão da limpeza suave quem me segue aqui há bastante tempo sabe que eu lavo meu cabelo todo dia então vocês sabem que o shampoo, ele resseca os fios óbvio principalmente para quem lava o cabelo todo dia ou quem tem o cabelo já ressecado ele sente isso o cabelo sente que o shampoo está ali toda vez que você passa é óbvio que vai ressecar os fios os cabelos ressecados sofrem muito com isso por isso que muitas meninas também não lavam o cabelo toda vez com o shampoo por conta do ressecamento minha raiz é oleosa já contei isso para vocês também mas por esse fato de eu lavar meu cabelo todo dia acaba ressecando e esse shampoo ele é próprio para não deixar o cabelo ressecar mesmo usando ele todos os dias ele tem esse efeito de fazer aquela limpeza suave anti-ressecamento e realmente gente, eu estou sendo sincera aqui para vocês esse shampoo ele não resseca os fios ele é um shampoo assim ó peraí que eu não sei nem se vai cair porque tem muito aqui ó ele é um shampoo perolado eu já falei para vocês que o shampoo perolado ele me dá uma sensação que não resseca os fios o shampoo transparente que me dá aquela sensação de realmente limpeza dos fios ele me dá essa sensação de ressecamento mas gente isso é coisa minha tá? não é comprovado nem nada disso olha ele é um shampoo totalmente hidratante é um shampoo que faz aquela limpeza você sente que o cabelo realmente está limpo porém sem ressecar a raiz do seu cabelo sem ressecar as pontas olha gente vocês precisam sentir o cheiro dessa linha essa linha da Probelly mais crescimento é a minha linha preferida no momento hoje da marca da Probelly porque é uma linha que eu senti que eu senti resultado no primeiro shampoo e condicionador que eu usei e já quero outro tá? ele tem ação anti-queda vocês sabem que a ação anti-queda precisa de um uso prolongado do produto de dois a três meses eu estou usando há um mês e pouquinho essa linha então isso vocês sabem que vocês só vão conseguir em longo processo e também utilizando vitaminas ajudando também o seu organismo a parar com a queda e também descobrindo da onde está vindo a queda do seu cabelo mas a parte de crescimento por exemplo que esse shampoo foi lançado para trazer crescimento gente meu cabelo cresce muito vocês sabem que o crescimento do meu cabelo é bem acelerado quem viu o vídeo meu do ano passado de um ano atrás pesquisar aqui vai saber o quanto o crescimento do meu cabelo é acelerado olha ele já está nesse tamanho todo aqui essa semana eu vou até cortar as pontas dele que já está bem grande já então esse shampoo ele ajuda a acelerar esse crescimento ajuda também a proteger o bulbo capilar para o seu cabelo começar a crescer saudável começar a crescer forte porque de nada adianta também o cabelo crescer e ele cair se ele estiver fraco então assim tanto o shampoo quanto o condicionador ele tem essa ação para ajudar no crescimento dos fios esse daqui é o condicionador a consistência do condicionador dessa linha da Probelly também é bem boa olha não é aquele condicionador ralinho esse é o tipo de condicionador que você vai aplicar nas pontas do seu cabelo e realmente vai trazer uma ação condicionante uma ação para ajudar no desembaraço dos fios as máscaras da Probelly não preciso falar muito sobre elas com vocês porque vocês sabem que é a máscara da Probelly é isso aqui sempre essa consistência o cheiro gente o cheiro dessa linha já até passei condicionador no meu cabelo o cheiro dessa linha é uma das melhores coisas do mundo essa aqui é a máscara consistente demais um pouco que você aplica no seu cabelo você já consegue espalhar e enluvar todos os fios gente é uma linha que eu realmente indico para quem está querendo acelerar o crescimento dos seus fios é uma linha que realmente vale a pena sabe e é difícil a gente achar uma linha anti-queda que ajuda no crescimento dos fios que tenha um cheiro assim perfeito essa linha ela tem um cheiro suave mas ao mesmo tempo é um cheiro assim que sempre vai alguém perguntar quando cheirar seu cabelo assim ué o que você usou no seu cabelo entendeu ela possui óleo de coco que vai ajudar a hidratar os fios e olha que meu cabelo não se dá bem com óleo de coco e gostou muito dessa linha o óleo de coco ele ajuda a não ressecar os fios e também tem broto extrato de bambu que vai ajudar a fortalecer os fios então assim é uma junção gente perfeita para uma linha tão incrível assim eu acho que realmente vale a pena testar eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar que não achar na cidade de vocês vocês conseguem comprar direto do site da Probelly e é isso eu espero muito que vocês gostem se vocês testarem volta aqui me conta nos comentários espera terminar o shampoo espera terminar o condicionador e me conta o que vocês acharam do resultado desse produto eu já quero continuar usando para continuar o processo de crescimento dos meus fios saudáveis sem queda e é isso bom gente outra coisa que eu quero contar aqui para vocês para quem não mora aqui na minha cidade ou até quem conta ó eu tenho uma loja de t-shirts que eu ainda não tinha vindo aqui contar para vocês essa daqui é uma t-shirt que tem disponível na minha loja é a t-shirt cropped essa aqui que eu estou usando de um tamanho M a loja é online é lá no Instagram o link da minha loja está aqui embaixo o nome da loja é Amoras porque tem tudo a ver aqui comigo eu espero muito que vocês corram lá para seguir só clicar no link que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo tá eu espero muito vocês lá e para quem mora fora da minha cidade em vivo a todo o Brasil com certeza vocês vão gostar muito um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau